Sim, resolvi abrir de novo uma resenha com uma música de Chico Buarque História de uma gatinha do musical Saltimbancos Pode parecer que não tenha nada a ver com o livro de hoje Mas é porque eu quero trazer uma metáfora pra vocês Uma ideia que me veio na cabeça conforme eu ia lendo Mrs. Dalloway O meu primeiro livro, a minha primeira leitura da Virginia Woolf É o seguinte, um dos principais comentários que eu li lá no Instagram, no Facebook De outras pessoas que já leram ou tentaram ler esse livro Foi a dificuldade de entender a história, de saber quem estava falando, quem estava pensando Porque ela tem como narradora o hábito de trocar de consciências Ela sai da cabeça de uma pessoa, vai pra cabeça de outra pessoa Sem nenhum prévio aviso E pensando a respeito disso, dessa técnica de narração Me veio na cabeça a imagem de um gato Um gato que pula pelos telhados de várias casas na mesma vizinhança Sem se importar se ele está mudando de dono, quem é o proprietário daquele telhado Se o proprietário desse telhado conhece o proprietário daquele telhado O gato é livre, ele pula de um telhado pro outro, de um muro pro outro Sem se importar quem é o dono daquele teto É exatamente isso que faz o narrador da Virginia Woolf Aqui em Mrs. Dalloway, um livro publicado em 1925 E hoje considerado um dos maiores romances modernistas de todos os tempos Que veio a inspirar gerações e gerações de escritores Como, por exemplo, a nossa Clarice Lispector Ou até mesmo a Lígia Fagundes Teles, que eu gosto muito Principalmente no romance As Meninas Em que ela passeia pela consciência das suas personagens principais Sendo assim, imagine que a Virginia Woolf Que eu não sei dizer se a Virginia Woolf, com O aberto Ou Virginia Woolf, com som de U, porque são dois Os Imagine que ela é um gato que fica pulando de telhado em telhado Porque ela realmente não está interessada em contar a história de uma única pessoa Ela está interessada em mostrar a perspectiva de várias pessoas diferentes Num mesmo contexto, pessoas que podem se conhecer, podem não se conhecer Mas que dividem o mesmo espaço, o mesmo tempo A mesma quarta-feira na cidade de Londres, em junho de 1923 Dito tudo isso, vamos então para a sinopse Ou pelo menos uma tentativa de resumir a sinopse de Mrs. Dalloway Essa é uma dificuldade que nós temos até hoje E na época então da publicação, quase todos os críticos não entenderam a proposta dela Nós estamos muito acostumados com narrativas de ficção literária Que tem começo, meio e fim Geralmente um único protagonista Que passa por algum tipo de reviravolta Alguma coisa surpreendente, algum tipo de surpresa Ou conflito principal acontece na vida dele Ele precisa reagir a esse conflito Ele passa por uma série de peripécias e ao final Ele passa por uma transformação, um aprendizado Ou enfim, ele consegue atingir alguma meta Para enfim chegar a um novo equilíbrio Essa é, grosso modo, a estrutura de praticamente todas as histórias Que a gente lê ou que a gente escuta Ou que a gente vê na televisão ou no cinema durante toda a nossa vida Não é o que você vai encontrar em Mrs. Dalloway Você tem uma situação de absoluta cotidianeidade Um dia comum na vida de pessoas comuns E nada de muito significativo acontece na vida de nenhum desses personagens A gente está tendo um vislumbre simplesmente De um dia comum na existência de várias pessoas habitantes de Londres Nessa época, no ano de 1923 Um pouquinho depois do fim da Primeira Guerra Mundial Não vai acontecer nenhum grande evento Pelo qual não se esperava Não vai acontecer nenhum grande conflito Nenhum grande embate Então a personagem central do livro A Mrs. Dalloway O nome dela é Clarissa Um nome que eu acho lindíssimo Clarissa Dalloway é uma senhora inglesa De mais ou menos uns 50 anos Eu queria até chamar a atenção para isso Raras vezes nós vemos protagonistas De qualquer tipo de literatura Mulheres de meia idade Ela é uma senhora Eu imagino ela muito parecida com a tia Petúnia Embora o livro diga que ela não pinta os cabelos Ela já está com os cabelos grisalhos Mas a tia Petúnia que também deve ter uns 50 anos de idade Se não pintasse provavelmente já teria os cabelos quase todos brancos Então é mais ou menos essa cara que eu faço da Clarissa Dalloway Ela é uma dama da sociedade inglesa muito tradicional Uma senhora que em si não tem nada de particular Pelo contrário Ela não tem nenhum grande talento artístico Nem intelectual Ela não sabe tocar piano Ela não sabe falar de política Ela não tem hábito de leitura Ela é uma mulher com muito poucas qualidades E muito preocupada com a sua posição na sociedade Com a postura que ela deve manter Ela gosta de dar festas e receber a sociedade na sua casa Ela é uma mulher absolutamente frívola Fútil e esnobe Então praticamente todo o fio narrativo do livro Mrs. Dalloway Todo o tênue fio que liga da primeira até a última página É um enredo muito simples Tudo começa numa quarta-feira de manhã Com a Clarissa Dalloway saindo de casa para comprar flores Porque ela quer ter flores na festa que ela vai dar na casa dela Como eu falei, recebendo a sociedade inglesa E ela quer dar essa festa no fim do dia E no final do livro a gente tem justamente essa festa que a Clarissa dá na casa dela E conforme Clarissa vai andando pela rua A gente tem acesso total ao tudo que passa dentro da cabeça dela E nós descobrimos que talvez dentro da cabeça dessa mulher tão fútil, frívola e esnobe Não existam apenas mesquinharias Virginia Woolf é muito competente na arte de mostrar que cada indivíduo, cada ser humano Tem um mundo, um universo dentro da sua cabeça E que até as pessoas que parecem mais insignificantes podem ter uma profundidade de pensamento Uma alma que ultrapassa os limites da sua própria existência Uma vastidão de sentimentos que podem nos tocar e dizer respeito a toda a humanidade Conforme Clarissa vai andando pela rua e pensando sobre a vida O narrador da Virginia Woolf lembre-se do gatinho que fica pulando de um telhado pro outro Ele pula da cabeça dela pra cabeça das outras pessoas com quem ela vai cruzando na rua Seja uma vendedora de flores, seja uma mendiga, seja uma pessoa conhecida que ela conhece na rua Seja uma vizinha, uma velha senhora, todo mundo que vai passando A gente passa por mergulhos dentro da cabeça dessas pessoas E uma dessas pessoas que cruzam com a Clarissa Dalloway nessa caminhada pelo centro da cidade de Londres Vem a ser um ex-soldado da Primeira Guerra Mundial Que eles não chamam de Primeira Guerra Mundial Porque naquela época eles não sabiam que teria uma Segunda Guerra Então eles chamam simplesmente de Guerra Um soldado sobrevivente da Grande Guerra Caminha também pelo centro da cidade acompanhado de sua esposa Esse homem, ele tem um nome um pouco estranho Ele se chama Septimus Warren Smith É estranho só pela parte do primeiro nome, Septimus Que é uma coisa meio latina, né? Porque o sobrenome é absolutamente comum Ele é um Oliveira da Silva Só que ele tem um nome muito pomposo, muito esquisito E embora o Septimus e a Clarissa nunca cheguem a conversar Aliás, eles mal trocam olhares, eles não se conhecem A vida deles se toca muito brevemente nesse momento Embora isso aconteça, Septimus também vai assumir um papel De quase um protagonista dentro dessa mesma história Paralelamente, enquanto vamos acompanhando o dia da Clarissa Dalloway A gente também acompanha o dia de Septimus Warren Smith Ele tem uma história de vida e uma personalidade completamente diferentes da Clarissa Ele luta na guerra, na Primeira Guerra Mundial Ele perde um grande amigo durante essa guerra Ele sofre os traumas que qualquer soldado sofria, né? Os traumas emocionais E depois de alguns anos, após o fim da guerra Ele começa a manifestar perturbações Hoje em dia a ciência já tem um monte de nomes Para esses distúrbios mentais Ele podia estar sofrendo de estresse pós-traumático Síndrome do pânico Ou simplesmente depressão Enfim, hoje em dia a ciência sabe diagnosticar e tratar o que ele está sentindo Mas em 1923 Os médicos estavam muito pouco preparados para doenças mentais Então ele está, segundo todo mundo à volta dele Simplesmente ele está enlouquecendo Septimus começa a fantasiar a respeito da própria morte E começa a falar para todo mundo que ele vai se matar Ele começa a ter delírios de que está falando com os mortos Ele começa a ouvir aquele amigo dele que morreu na guerra Ele começa a ouvir mensagens desse amigo Ele começa a criar grandes teorias da conspiração A respeito de si, a respeito da humanidade E ele tem uma jovem esposa Uma moça muito boazinha chamada Lucrécia Que fica desesperada com essa situação Fica tentando levar o marido para médicos Para tentar curá-lo das suas perturbações Impedir que ele fique maluco É claro que depois acontecem algumas pequenas surpresas Que eu não vou revelar para não dar spoiler Mas na verdade eu acabei de resumir o livro todo Será que ainda vale a pena você ler o livro Depois que eu falei tudo do que ele se trata? Muitas pessoas, inclusive as que comentaram os meus posts Lá no Instagram e no Facebook Disseram que não vale a pena definitivamente Que acharam o livro estranho, confuso Que não conseguiram passar das primeiras páginas Por outro lado, muitas pessoas também disseram Que adoraram o livro Que acharam tocante, surpreendente, poético E que a maneira como a autora viaja Pelas cabeças de todo mundo Criando uma trama delicada Mas ao mesmo tempo mecanicamente perfeita Em que cada personagem aparece Dentro da sua própria individualidade Tocando brevemente, levemente A existência dos outros Formando assim uma trama social perfeita Muita gente, eu devo reconhecer Que eu fui uma delas Achou esse tipo de experiência literária Única e muito prazerosa E muito, embora difícil Muito gostosa de experimentar Eu também tive dificuldade com as primeiras páginas Antes da gente saber quem é quem Quem é a Clarissa Quem é o marido dela Que se chama Richard Quem é o amigo de infância Que se chama Peter Quem é a amiga de infância A Sally A filha dela de 18, 17, 18 anos Que se chama Elizabeth Antes da gente saber quem é quem De se acostumar com os nomes Realmente a gente não entende nada Porque literalmente a gente está mergulhando Na cabeça de uma pessoa Imagina que você acha uma pessoa na rua Escolhe uma pessoa aí passando na sua janela agora Pega uma mulher, uma senhora E imagina que você entra na cabeça dela Nesse momento Todos os pensamentos que ela está tendo Nesse momento você tem acesso também Você vai entender alguma coisa? Muito provavelmente você não vai entender muita coisa É exatamente isso que acontece Nas primeiras páginas do livro Mas a Virginia Woolf Ela logo dá um jeito de colocar a gente A par de todo o contexto da vida da Clarissa Dalloway E apresentar cada um desses personagens E por incrível que pareça A gente não fica perdido Com relação a quem é quem Eu até mesmo cheguei Essa é uma das coisas que vocês sabem Que eu gosto de fazer Eu peguei o meu caderninho de anotações E fiz os meus famosos diagramas Com o nome de todo mundo Explicando as relações Eu sempre faço isso pra não me perder Mas muito rapidamente Eu já tinha decorado o nome de todo mundo E deixei de consultar Esse tipo de coisa vocês sabem Eu já fiz lendo Dostoiévski Já fiz lendo Tolstói Esse tipo de coisa é muito bom Naqueles livros que jogam a gente Assim do nada Dentro de uma estrutura social complexa E que existem muitos nomes E a gente fica perdido Às vezes é uma simples questão De anotar tudo no papelzinho E aí você logo decora quem é quem E o livro deixa de ser difícil Pelo menos deixa de ser difícil Com relação a nomes Porque Mrs. Dalloway é o tipo do livro Que tem muitas complexidades e profundidades É imagina gente Você mergulha na cabeça das pessoas Existe alguma coisa mais complexa Do que a cabeça de um ser humano É difícil mesmo Não vou dizer que foi fácil Mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso Porque a Virginia Woolf sabia fazer esse tipo de leitura Da alma das pessoas Lendo o prefácio Que, aliás Eu tentei ler o prefácio antes do livro Mas eu não entendi nada Então eu li o livro E depois voltei pro prefácio E aí o prefácio fez sentido E lendo esse prefácio Que é do Alan Paus Eu descobri que muitas vezes A literatura da Virginia Woolf É chamada de literatura atômica Por que atômica? Porque é como se todos os seus personagens Fossem átomos Fossem pequenas partículas Suspensas no ar E quem estuda física sabe Que cada átomo é uma alegoria De todo o universo De todo o sistema solar De toda uma galáxia Porque ele é um núcleo Que tem os elétrons ali Que ficam orbitando Então ele é uma alegoria É como se cada pessoa fosse um átomo Ou seja, uma coisa pequenininha Insignificante Ninguém é mais importante do que ninguém Porém Se você considerar cada uma delas Cada uma delas é um universo É uma vastidão Que transcende Que serve como uma metáfora Uma alegoria Pra toda a humanidade Não foi nada fácil entender tudo isso Essa foi a minha primeira experiência De leitura com Virginia Woolf Eu já tinha tentado ler alguns contos Dessa antologia aqui Que são os contos completos De Virginia Woolf Publicado pela antiga COSAC Inclusive aqui ó Esse livro Ele tem o conto Que se chama Mrs. Dalloway de Bond Street Que foi o embrião Do romance Mrs. Dalloway Ele tem umas 20 páginas Que são muito parecidas Com as 20 páginas iniciais Desse livro Então eu já tinha tentado ler Alguns desses contos E não tinha entendido praticamente nada Agora quando eu tava lendo Mrs. Dalloway Eu também tive esse medo De não compreender As primeiras páginas Foram de susto mesmo Porque eu também Não entendi muita coisa Mas eu insisti E felizmente Depois de poucas páginas A leitura fluiu tranquilamente Sabe quando você tá entrando no mar E você vai passar no mar Você tem uma dificuldade De atravessar a primeira barreira de ondas Mas depois que você ultrapassa Aquelas ondas que quebram mais fortes Ali logo perto da praia De repente o mar fica mais suave E você consegue Se você quiser Até mesmo ir nadando até lá longe Então a leitura desse livro Foi muito parecida As primeiras páginas Eram como aquelas primeiras ondas Que vão quebrando na nossa cara E a gente tem dificuldade de ultrapassar Mas depois Quando a gente já vai chegando Mais em alto mar Vai ficando um pouquinho mais fácil A gente vai dando braçadas Cada vez mais confortáveis E quando eu acabei o livro Eu resolvi voltar Pra aquelas primeiras páginas E pra minha surpresa Elas não eram mais incompreensíveis Eu já conhecia o suficiente A personalidade E a vida pregressa Da Clarissa Dalloway Pra compreender Os devaneios Que ela tava tendo Enquanto caminhava na rua Pra comprar as flores E eu tenho certeza Que esse não será O primeiro livro Que vou ler da Virginia Ainda tem muitos outros Que são famosíssimos Só pra citar alguns exemplos Tem Orlando Tem Alfarol Tem As Ondas Enfim Tem muitos outros livros dela Eu espero que essa minha Boa experiência Essa minha boa primeira leitura De Virginia Seja um grande começo Pra que eu conheça Essa autora tão importante Que inclusive Eu fiz uma descoberta incrível Gente Essa é a foto mais conhecida De Virginia Woolf Ela é a cara Da Paola Carosella Sabe? Do Masterchef É a mesma pessoa Vai ver por isso Que eu gosto tanto De Paola Carosella Ela deve ser Uma reencarnação Argentina De Virginia Woolf E fechando Com essa descoberta Incrível Eu quero agradecer A vocês que assistiram Esse vídeo Se você tá interessado Em comprar A Mrs. Dalloway Eu adorei Essa tradução Da Penguin Company Ela é novinha Em folha Eles me mandaram Agora Porque acabou de ser lançada Eu vou deixar Os links aqui embaixo De diversas livrarias Você sabe que comprando Usando esses links Uma pequena parte Da sua compra Vem aqui pro canal E essa é uma maneira Boa de ajudar Esse projeto Assim como fazem também Os meus padrinhos E madrinhas Lá no site Padrim Se você quiser Colaborar com esse projeto De uma maneira Mais frequente Conheça lá Nossa campanha No Padrim O link está Aqui embaixo Quero mandar um beijão Pra todos eles E agradecer a vocês Terça-feira Aguardem Próximo vídeo Terça-feira Vai ter sorteio Não vou dizer ainda Quais livros Vão ser sorteados Mas vai ser muito legal Tenho certeza Que você vai gostar Não perca Tchau gente Até mais Tchau